Olha, duas pessoas ficaram feridas vítimas de um acidente também agora durante a tarde na Avenida Duque de Caxias, área central da nossa cidade. O acidente aconteceu aqui na esquina da Avenida Duque de Caxias com rua Marcílio Dias, próxima à Prefeitura no Jardim Petrópolis. O Celta, que era conduzido pela professora Luciana Ribeiro, ela estava com um sinal verde para ela. Quando veio dois homens nesta moto, cruzaram então o sinal vermelho e foram atingidos pelo carro. Na verdade foi a moto que atingiu o veículo, os dois atendidos pelo SEAT. Segundo testemunhas, vieram em alta velocidade. Eu estava parado aqui na Duque, sentido centro, né, parei, nisso o sinal abriu para a senhora aqui do Celta, ela, quando passou a moto, ela veio logo em seguida e eles vieram, descendo a Duque, sentido prefeitura, e aí parece que meio que costurando no meio dos carros ali, ela pegou ele, não teve jeito, teve escapatória. A professora Dona Luzana estava corretíssima então? Estava corretíssima, a senhora estava verde para ela. Inclusive estava toda, a Duque estava tudo parada, os dois lados, né. O SEAT atendeu o Guilherme dos Santos Ribeiro, 22 anos, condutor da moto, e o passageiro Ayrton Sabino, 18 anos, aqui na Duque com o Marcílio Dias, no Jardim Petrópolis. Rondem o Celta. A situação dos dois aí é tranquila, Martins? A situação dos dois é situação tranquila, né, foi uma colisão automoto com duas vítimas, o condutor aí da motocicleta tem uma fratura aí no primeiro dedo da mão, direita, um edema ali no tornozelo direito. E a vítima do dois, que é o garupa, tem escoração em joelho, nos dois joelhos, e uma contusão também no primeiro dedo da mão. Ambos vão ser levados para a UPA mais próxima aqui, é isso? Certamente, vai ser encaminhado para a UPA, Sabará. Sem risco, então, Martins? Não, os dois aí não correm risco de morte, e só lesões leves. Lesões leves, mas danos materiais de considerável monta até nos dois veículos, dor de cabeça, preocupação. Eu falo todos os dias, presta atenção no trânsito, redobre a atenção, senão você vai ser mais uma vítima de acidente. Olha, qualquer batidinha, não importa se você vai se machucar ou não, só o fato de você ter que acionar o seguro, ter que pagar, pagar franquia, ou se não tiver seguro, você ter que gastar do seu bolso para arrumar o teu carro. Ah, rapaz, isso dá uma dor de cabeça, hein? Nessa época de crise, você não está querendo gastar nem 50 reais. Nessa brincadeira aí, pode separar uns 2 mil reais, daí para mais, nos dois veículos, que é o que vão gastar. Então, é tudo isso, né? Menos mal que não tiveram ferimentos graves, menos mal. Agora que a dor de cabeça vai ter, isso é fato.